Vai devagar, Lambo. Fez isso que você. Vai querer ir pra onde? Já adianta na frente. Traz aqui pra cidade aqui, ó. Traz aqui pra cidade. Vamos trocar aqui na... na... perto da barragem. Eu tô com uma moto deles aqui. Vocês querem o abandono? Aqui, ó. Abandona lá pra trás de você, aqui, ó. Não, na verdade... Ah, eu ia pra barra... Não tem como tacar fogo na moto dele, não, né? Você tem, mano. Você tem. Se quiser, sim. Se quiser, sim. Mano, você vai chamar a polícia, se nós atirar. Com a pressionais vazar mesmo. Mas tem nem pra barragem. Não, não, não. Pera aí, mano. Aqui é do lado do... do QG dos caras, velho. Quer vir aqui pelo norte, não? O meio da cidade, mano? É porque eles vão palmear aí, eles vão palmear aí. Vou levar lá pra paleta. Puxar ali atrás do Sancudo ali, ó. Mano, vamos aqui perto do pier aqui, velho. Tem muita loja de roupa na cidade. A gente troca isso aí rapidão. Vem cá no pier. Vem cá no pier. Vem cá no pier aqui, porra aí. Tem um cara do outro lado do pier. Puxar ali. Puxar ali. Olha, eles vão também, de todos nossos carros, porque estavam todos na reunião. Exato. Eles já tiraram foto tudo. Vai não, vai não, pode confiar É só a gente agir rápido e devolver ele rapidinho Bem bonitinho É, nós vamos fazer ele ficar bem maquiado Bem arrumado aí pra ser devolvido Obrigado quando for passar perto da joalheria aí Que tá puxando, viu? Vamos dar um dia de limpeza pra ele Cadê? Tá por aqui já? Eu já tô na loja de roupa aqui É do posto do pier Tá ligado? Onde que é? Não conheço, não conheço Mas eu acho que é Cadê? Cadê ele? Tem alguém com o Miro? Porque o Miro não tá na roda, eu não vou tocar com ele ainda Rapaz, rapaz, rapaz A gente, ele tá com a gente Nossa, aqui é a rota de van, mano Caralho, bicho Aqui na esquina aqui, palminha O que é isso? Aí chutou o balde lá na puta que pare Não, 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 não Alô Quando você estiver de boa, tá bom? Eu te mandei Mandou? Tô indo aí agora, dois minutos Tá bom, rapidinho Um beijo Fala, meu camarada Fala, fala, pessoal Então, velho O que nós vamos fazer com você aqui agora Pode ficar tranquilo com sua vida Não corre perigo Porque a gente teve um acordo muito bem conversado com seu chefe Entendeu? A gente só quer te deixar no brinco, no jeito Pra você mandar um recado pra gente E ele ficar bem no ódio mesmo, entendeu? Pra ele agilizar nosso tempo aí Que eu tô meio... sabe como é que é, né? Vamos lá Vamos trocar suas roupas aí, velho Certo, certo Você consegue passar esse recadinho? Bem no ódio? Tipo assim, ai, mano, que ódio Tá, claro, eu consigo, mas... Você tem dinheiro aí na mão? O que eu fiz nessa vida, velho? O que eu fiz? Eu não estou... Fez nada, fez nada Pior que você não fez nada Cara, eu tinha literalmente acabado de acordar Tô meio demorador à toa Tu tem dinheiro aí na mão, hein? Tenho, tenho Então pode, mano Coloca... Já tira todo esse agasalho aí Esse boot, tá ligado? Mano, bota uma roupa como se tu fosse pro Nordeste Pra praia, litoral Só vão dizendo aí que eu vou colocando aqui Isso é isso que manda Coloca uma roupa aí como se tu fosse pra praia Pra praia, velho É, pra praia como se fosse uma roupa Botar Calma, Conanzinho Tô aqui, papai Tô aqui, papai Coloca a roupa pra ele aí, pessoal A roupa bem legal Tô vendo aqui uma roupa pra ele bem fera Tô aqui, meu pai 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 Tô aqui Coloca um chinelinho Ô, Apiro Apiro, Apiro, Apiro Apiro, Bruno, Apiro É assim, cara Tu vai colocar uma roupa de praia Não, tu vai botar uma sunga ou uma toalha aí Não, pode colocar sunga Você já pintou tuas unhas? Não, eu nem pretendo Ah, mas eu pretendo ver tudo de unha pintada Coloca a sunga 21 aí O dog tá bem? Tá bem Ele tá se recuperando da... Da... Castração, castragem Alô Eu fiz a boa pra vocês aqui Ela tá me pedindo outro baú Aham Onde é que você... É isso mesmo? É isso, por favor Pode colocar como dito também Eu botei... Eu botei 100 molas aqui Fiz a boa, dei 100 molas pra elas Ela quer que eu assine um funcionário Você autorizou isso aí? Autorizei, eu miro Ele tá aí também Tá É... Quarta-feira, amanhã no caso Vai chegar umas coisas boas Opa Então eu te mandei um negócio no teu celular aí Se tu quiser dar uma olhada Fechou Inclusive Se tu quiser mostrar Está disponível Entendeu? Vou ver Olha esse seu celular aí Valeu É, nóis, valeu Olha aí, que beleza Valeu, menorzinho Obrigado pelos 10 subs, irmão Tamo junto, velho Vai passando aí Vai passando aí nas camisas Pra gente ver o cropped Que combine contigo Olha esse aí Volta Esse aí você acha que combina? Limpe, 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 tinte Não, não A gente vai fazer um botox em você também Isso é o dia de princesa, pô Eu não tô vendo um sorriso no seu rosto Que você tá aproveitando, velho Coloca sorriso Não tem ninguém nem ameaçando você com a arma na cara Que esse tá triste Ah, então Deixa eu ver um sapato pra ele colocar aqui O que é isso, cara? Ó, você vai colocar o sapato 17 Fechou Ou uma bota de cowboy Qual você acha que combina melhor com ele? Eu acho que Esse aí tá legal Esse aí tá jóia Mano, agiliza aí, ninja Esse aí o Mickey S pra gente devolver ele o mais rápido possível E os caras não começarem a achar que a gente tá hostil Manda uma foto pra mim Pra gente mandar pra eles E aí pô, mandar a localização pra eles ir buscar Não esquece da maquiagem Puta que pariu 7KM, velho Tá onde, mano? Nossa, bicho Cara, 7KM E aí pôr Tchau Se inscreve no rosto A páginaaga E aí pôr Tchau A roupa Ué, não gostaram da roupa? Qualquer coisa eu falo que é uma roupa de encontro, velho Vai mostrar o que o Magro falou? O Magro não me falou nada, velho Será que quando ele fala Te mandei no seu celular É no meu celular celular? Quase que eu vazo o número do Magro E nunca mais ia me perdoar Tá abrindo coisa errada aqui, velho Uh, lalá Uh, lalá Eu já falo mesmo, é carro novo Mostra, vou mostrar, vou mostrar Pera aí Meu Deus do céu Onde que é isso aqui, velho? Isso aqui é Troia, pô Nem a física do jogo está permitindo isso aqui Caralho Tem um lugarzinho mais perto, não? Você achou muito longe? Nossa senhora Isso aqui deve ser o cu da cidade Mas é muito lindo, né? Lindão Peraí, deixa eu só pegar um negocinho aqui pra ti Caralho Posso mandar uma foto pro ninja? Pode Esse era aí, ainda não acabou Ele falou assim que não ia acontecer não Esse rolê aqui Mas só de eu ver você assim Ele não vai acreditar É meio cringe o que eu vou falar Mas uma flor pra uma flor Posso pegar? Posso pegar? Pode Fica à vontade Como o caralho ela pegou essa flor? Aí, rosa Muito obrigado, viu? É, tem uma outra surpresinha Vem cá Eu também tenho uma pra você Que você achou que eu não ia trazer, mas Tem uma surpresa pra mim? Aham Caralho Pega essas flores aí É porque eu já tava até nervoso com esse rolê aqui Caralho Muito obrigada, que linda Só vou guardar elas Aqui no cantinho Olha só, já era Perdi minha ação Tô brincando Tô brincando, eu vou levar junto Vem cá, que tem uma outra surpresa pra você Que você vai gostar Meu Deus do céu Porque você é um princesa E você merece ser tratado como um princesa Que isso, não é possível Isso aqui eu tô sonhando Tá não, tá não Vou guardar Já vi tudo Que isso, é o parkour Só tem umas coisinhas pra te falar antes Rapidinho Antes da gente ir mais ali no fundo Que Espero que você goste Espero que esse momento Te tire um pouquinho da tua rotina Tire você um pouco do Das coisas do dia a dia, né E que por um momento Você se sinta em paz Com essa vista Com esse lugar Com esse momento E é isso, vem cá É a primeira vez que eu faço um encontro Assim É a primeira vez, é? É a primeira vez Então é a primeira vez que você traz alguém aqui? É a primeira vez que eu faço um encontro E no geral E que eu tenho um encontro também Eu nunca tive um encontro Caralho, como que eu vou chamar Quem que é que, cara? Você vai me apresentar seu namorado Não, vem cá Que namorado, menino? Caralho, o Cizinho tá no cu da cidade Não é possível Ele vai cantar uma música pra você Eu quero que você escute Mas antes Não é a hora, Ninja Pera aí Eu queria dizer De uma coisa que tá acontecendo Que vem acontecendo Entre duas pessoas que se conheceram Tem pouco tempo Que nesse pouco tempo Parece que o sentimento falou De uma forma Inevitável de se lembrar Contanto que Se conhecendo no hospital De uma forma Diferente O amor entre vocês dois Talvez Esteja crescendo Que sorte, não De se encontrar No hospital O que foi esperado Nada marcado Nada esperado Não usando o aplicativo Pra poder Se relacionar E o que foi acontecendo Que sorte, não Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Mas sobe também Ao mesmo tempo Por que não Juntar logo isso tudo Juntar logo isso E aí E aí Que sorte Caralho Caralho Aline, eu vou te falar a verdade Tu era pra ter ganhado essa briga mesmo Porque você fez um rolê aqui Que eu não conseguiria fazer assim não Você tá ligado De onde que esse cara saiu Vem cá, moço É igual um robô, ele sai andando assim É, você tá vendo Caralho Isso aqui pra caso você sentir fome Cara Faltou só o garçom Que garçom, Aline, tá louco Olha isso aqui, olha a estrutura que você trouxe Tá parecendo até que você tá afim de mim Você viu? Nossa, cara Foi genial, né? Bora Pera, tu tem um vinho aí? Tenho, tenho Ah, então beleza Que isso, velho Caraca, mano, até eu fiquei chocada Passada Por que que eu demorei esse tempo todo Pra gente fazer isso acontecer, né? É, muita coisa aconteceu, né? Tipo, atropelamento, sequestros Tadinho, o cara saiu correndo, né? É, o problema é como ele vai embora, né? Sim Tadinho, isso que eu tô pensando Achei que ia sair alguma coisa ali de dentro ainda Meu Deus do céu Tadinho do meu... Será que ele foi a pé? É, se foi, pode ficar tranquilo Que ele vai chegar na cidade só daqui uns três dias Até gostou Ó, parabéns É meu aniversário Você lembrou Cara, parabéns, felicidades, tudo de bom Que Deus te abençoe Aproveite o seu dia, velho Tá fazendo quantos anos? Muito obrigada Vinte e nove Caralho, que animação Vinte e nove, velho Tudo de bom pra você Viu, sucesso Aproveite o seu dia aí Obrigada Tem que ser sempre Essa mulher aí Pra cima, entendeu? Pra cima, sempre Que leva os outros do nada No meio do norte Olha Eu acho que eu concluí, ó Isso aqui é uma caverna, não é uma caverna? É, é uma puta caverna Uma puta de uma caverna E o que que me falaram? Que não podia ser um Qualquer encontro numa praia Então, mas é porque Eu não sei se você sabe Mas essa caverna aqui Você sabe que lá atrás daquela pedra Lá se você vai nadando Você vê a parada, né? Que parada? Não, tu tá brincando Tu nunca foi lá? Não Não, então é melhor Tu nem ir Tu tá no hospital ainda Tu vai acabar vendo coisa Que que vem? É cabuloso Mas é só pra galera Que tá na vida já, tá ligado? Mas, como assim? Agora eu fiquei curiosa Tipo, é coisa aí, tá ligado? Não é coisa de se envolver Senão é pesado Vai dar umas garradas, né? Tem alguém pescando aqui Ou eu tô maluco? Cadê o cantor? Eu tô literalmente preocupada com isso Cara, eu acho que foi bem paga essa aposta Não foi? Não foi Ou por um momento eu quase chorei Tipo assim, eu vou te falar Se tu tivesse falando que tu tava na minha Eu já tinha caído no seu papo há muito tempo Ou é só uma aposta, né? Não tinha nada, mano Tu conheceu esse cantor como? Olha, eu saí numa busca aí Eu fui perguntando de porta em porta Que eu já tinha Né? Alguém tinha que cantar aqui Se não fosse ele Eu ia tentar arriscar Tu canta também? Aí Não canto Mas eu ia ter que arriscar Meu Deus Você vai cantar pra mim agora Uhum Tem certeza? Absoluta Eu preciso ouvir você cantar Pro meu dia ficar completo Eu não trouxe nenhum instrumento comigo Essa é a capelinha? Vai ter que ser no seco Tudo bem Já faz uma cota Que eu tô nu Progresso Querendo descarregar o pentão Já faz de mó tempão Mas Isso não fez efeito Pra nós Ha Os bicos já tá Mocota Quem não tá Sabe como é Então como que é? Tem balifunk na periferia Não vai tá de XRE Tá uma cota subindo Neblina Não vai tá por cota Tubina de ré Quando eu não quero Tipo químico Olha os progresso Passando pra ficar Químico Deixa Nós Viver Em paz Nessa vida Passagera Deixa Nós Viver Em paz Nessa vida Passagera Oi fofoca Você deixa pra quem Não faz as notas Na madruga Sei que nota Essa aí eu fiz pensando em você Meu Deus Olha cara Você canta muito Obrigado Você canta muito Que Se eu tivesse Se eu tivesse um gravador aqui Eu ia escutar essa música Todos os dias Exato Eu tô arrepiada Mas se tu quiser Tu pode ter eu Todos os dias aí Eu canto Não sei Você é uma cara de golpe Levi Deixa eu falar Muita gente me falou Que você é golpe Tá Quem que foi Que isso A alma que disse isso Olha Um moço lá do hospital Que usa uma bolsa De De ursinho Esse cara não sabe de nada E eu nem conheço ele Eu falei assim Mas existe tantos Levi's aqui no mundo Né Um dão grande Véi desse Mas eu não vou Mentir pra tu não Sabe Olha Eu já vivi muita coisa Na minha vida E eu já tive essa época aí Mas passei por poucas É dois filhos Dois filhos Eu não tenho nenhum filho Aquela hora lá É porque eu errei espanhol Eu não quis assumir Entendeu Entendi Tipo assim Eu não tenho nada Literalmente Não tenho nada E aí tipo Eu vivi tanta coisa E no final das contas Eu descobri que eu ainda Não tenho nada Que eu voltei do ponto zero Aí no dia que a gente Começou a trocar ideia lá Que a gente teve um primeiro encontro Trocando um soco Eu falei Caraca que diferenciado Aí agora a gente tem um segundo encontro Caraca que diferenciado Então eu não vou mentir não Eu só ainda não cheguei Cheguei chegando Porque eu não queria estragar Isso aqui não Entendeu Ah cara Gostei Gostei da sua resposta Tipo assim Eu poderia ter Falado que Porra não Tá louca A gente pode fazer uma parada aqui Mas eu já vivi tanta coisa Que talvez eu não queira Estragar esse momento aqui Sacou Sim sim Cara E acho que a gente podia finalizar Esse encontro De um jeito legal também Como começou né Opa No soco Tá bom Tá bom Mas não aqui né Que eu acho que ninguém vai vir Vai vir ajudar a gente Aqui tão longe né Você quer nadar? Ué O que você quiser eu quero Eu tenho uns negocinho aqui Que se eu acho que der pra roubar Aqueles jet ski ali Isso é top Oh ia ser top Cara mas e o cantor? Tadinho do menino gente O cantor ele sempre se vira né Com aquela voz ali Ele consegue só cantar E chama um taxi Cara Que é aquilo Pô Por um minuto eu pensei Velho Eu tô namorando por um ano e meio Eu pensei sabe Que ele começou a falar Como assim? Que eu falei caralho Não eu já me imaginei Namorando por um ano e meio Não meu filho Meu querido Contigo Porque foi tão Ele falou umas coisas tão bonitas Eu não tava esperando Ele falar aquelas coisas bonitas não Beleza Entendi tudo já Qual que é a sua Então você vai aqui Pra chamar o cantor Aí o encontro romântico Era você e o cantor E eu vim mais pra tipo assim né Falar caralho A posta tá paga Caralho meu irmão Da onde você tirou essa brisa aí? Foi do nada mesmo né Viajei Foi mal Nossa viajou Eu falei roubar aquele Já disse que ele tem chance De a gente se molhar todo E não vai conseguir roubar Será que você me entende? Será sim? Foi Ah então deixa Então deixa Tá comendo caviar? Tô Caralho você me deu Toda uma estrutura hein Véi Ah não faltou o garçom Porra o garçom Meou na última hora Véi E por que ele não veio? Acho que nunca mais Ah eu não sei Ele tá querendo cobrar a dinheirinha? Não Eu acho que ele desmaiou Pelo caminho aí Hum Aí não apareceu Mas ia ser Top Ia ser top Caralho Mas me fala um pouquinho Sobre você Que você tava aprontando Então tu tem certeza Que você quer escutar? Chega aí Eu quero Você quer ir voltando? Não Vamos ficar aqui Tá legal Tá por onde começar? Eu Mexo com coisa errada Hum Não sou Ai peraí Fiquei meio triste De boa Faço meus trambiques A polícia ficou atrás de mim Por um tempo Aquela época que a gente se conheceu O pau tava quebrando pro meu lado Uhum Mas Essas coisas erradas Ainda me Te assombram Me sustentam Entendeu? Não é nem me assombra Ela me sustenta Então eu não consigo desapegar Então às vezes Esse tempo que a gente consegue Se ver E às vezes O tempo que a gente não consegue se ver Exatamente por essas coisas erradas Entendeu? Entendi Não Eu sei como funcionam as coisas Cara Onde eu nasci Onde eu fui criada Era mais ou menos desse jeito Sabe? Uhum Só que a gente lidava diferente Com as coisas Na verdade eu não sei Exatamente como você lida E como é Como você lidava? Ah cara Eu vim de uma família muito humilde Né? A princípio Então Desde pequena Assim eu tive que aprender A me virar Sabe? Uhum Andando com pessoas erradas Então Já tive que vender Muita cocaína A gente não chegou No patamar Tanto assim Da maconha Porque não dava Tanto lucro pra gente Caralho No patamar A gente vendia muita coca Sabe? Uhum Então eu já fui presa Algumas vezes Fiz coisas que eu não me Não me orgulho Sabe? Tipo o que? Não me orgulho Ah cara Já tive que Pra salvar os meus irmãos Eu tive que Fazer coisas aí Que não tava No meu repertório Da vida Sabe? Você matou alguém? Como matar pessoas Cara Tá porra Então suas mãos São sujas Infelizmente Cara Não tem como voltar atrás Se desse Cara Eu voltaria De verdade Sério? Tu livraria Toda essa vida aí? Mano Só que era Era meus irmãos Tá entendendo? Sim E pelos meus irmãos Tipo Cara Eu repetiria Mas se desse Pra escolher De um outro modo Que não tivesse Que tirar a vida De alguém Eu faria Mas a vida não tem Esse outro modo Infelizmente É não tem Infelizmente É tiro, porrada e bomba Então eu já fiz Muitas coisas Que não me orgulho Mas Que me fez Ser quem eu sou hoje Sabe? Então eu fugi De onde eu tava Fugi lá E vim pra esses lados aqui Falei Eu vou tentar uma vida nova Entende? Tô ali como enfermeira É um aprendizado Só que não é a mesma coisa Sabe? Por quê? Vim sozinha, cara Será que eles não vão Vim sozinha? Manda umas fotos da cidade Fala como tá E fala Por que vocês não vêm? Tá legal aqui Vem morar comigo Mano, eu queria que eles colassem De verdade Nossa, ia ser estouro Pra mim, sabe? Todo mundo andando comigo Colando Nossa, ia ser muito bom Se você conhecesse meu pai Você ia gostar dele É Você ia gostar do meu pai É Pior que eu ia mesmo Seu pai é parecido com você? Meu pai é Ele só é um pouco assim Esquentado, sabe? Ele é um cano meio Esquentadinho Ah, mas isso é pra proteger, né? Isso tudo aí Ele tem que saber como Guardar, né? Uhum Mas é isso Aí eu tô nessa, sabe? Só que de vez em quando Me dá Uma lembrança De querer Fazer o que eu fazia, sabe? Só que a gente faz um juramento Quando a gente entra no hospital Exato É isso que eu ia te falar Tipo assim Eu posso te ajudar Quando você tiver com saudade disso Mas eu acho que você no hospital Não vai poder não, entendeu? É Não dá Então a gente Às vezes estravasa Nessas questões de Dar um tiro Ops, não, minto Dar um soco Ah Dar um soco Um tiro não, né? É Dar uma fugidinha assim Da polícia Quer dizer Das pessoas que querem me assaltar